O IP pode construir qualquer tipo de serviços, graças aos microsegmentos SRV6. O IP pode medir qualquer tipo de serviços, graças à IPM e às medidas de desempenho integrais. Vamos fazer uma revisão desse microsegmento? Vou usar uma implementação típica, como já foi documentado. Desculpem, como temos aqui neste slide, me falam que eu tenho 15 minutos, a equipe da organização me falou que eu tinha 30. Meu Deus, o que eu tenho planejado aqui dura 30. Então, o desenho que eu vou apresentar aqui é da Rakuten, da Swisscom, da Bell. E vou pegar um exemplo. Por exemplo, nós queremos lidar VPN com uma diferença de underlay e o pacote do cliente vai aumentar o VPN número 1 e vai se encapsular em outro encabeçalho IPv6. Qualquer segmento ou qualquer cabeçalho, qualquer segmento IPv6 e no endereço de destino, aí é onde acontece. Aí é que temos que programar a rede que se cria com até seis diferentes instruções que vamos explicar aqui. Uma vez que fazemos isso, vamos alcançar o número 2, que vamos colocar o outro cabeçalho IPv6 e vamos soltar o pacote interno, que pode ser IPv4, IPv6 e algumas outras coisas também. Então, como é que a gente faz essa construção? Primeiro vamos operar um IGP com dois algoritmos e o primeiro algoritmo vai usar métricas que fazem o rastreio do serviço local. E depois acrescentamos um que é o Flex Algo, que a gente inventou em 2015. Esse Flex Algo 128, ele vai fazer o rastreamento do caminho mais curto com base na latência mínima. Então, nós vamos ir de qualquer nó, por exemplo, o nó 1 para qualquer outro nó, o nó número 2, e o IGP vai procurar os dois caminhos mais curtos. O preto é o de custo mínimo e o vermelho da mínima latência, do ponto 1 para o ponto 2. Então, todas as implementações usam espaços públicos, podem estudar espaço público e espaço privado. Queremos alocar um bloco privado de 32 bits, um por algoritmo, para que seja mais fácil de memorizar. Podemos usar FD00000, e o que importa é o último nível na ilustração. Se o último for zero, então isso significa que tem barra 32 blocos, é o mínimo custo. Então, é uma forma fácil de memorizar. Então, quando o melhor algoritmo não é sempre o zero, mas o zero está na última posição do bloco. E quando usamos o flex algo 128 para latência, podem fazê-lo diferente, mas para lembrar mais facilmente, onde você antes tinha o zero, você coloca o oito. Então, se o último número do bloco de 32 bits é oito, então significa que está indo de acordo com o caminho de mínima latência para o destino. O segundo passo no desenho é alocar micro-segmentos que têm 16 bits ou 4 níveis hexadecimais. Então, tem macro-segmentos globais e locais. Os globais começam com o primeiro, entre 0 e D, a letra D. Então, para simplificar, se vocês pegam o nó número 2 e querem lhe dar uma ideia global, então, para identificá-lo e criar o caminho mais curto, vocês vão usar uma identidade global. Então, vão colocar 0 no primeiro, na primeira posição, e todos os demais em 0, e com exceção, que o último vai ser o número 2, para poder memorizar, porque vai ir para o nó número 2. Quando vocês alocaram, deram uma ideia global para esse nó, vocês vão anunciá-lo no ISS. É muito fácil. O nó número 2, quando se anuncia no ISS, a gente vê o primeiro bloco. Eu sou o nó número 2 e é um barra 48. A gente preenche o bloco de latência. Eu sou o nó número 2 e anuncio com barra 48. E vocês que têm um IP básico dos últimos anos. Isso, imediatamente, podem entender por que esse desenho é visto como uma implementação que flui muito fácil. De 25 anos atrás, e você recebe um pacote que tem um programa de rede, cuja tarefa segue o ID global. Número 2, não tem importância. Você encaminha ele facilmente, porque você faz simplesmente a coincidência mais longa nesse barra 48. Isso é clássico. IP clássico, como nos últimos 40 anos. Vamos dar uma olhada nos macrosegmentos locais. Temos aqui, vamos dizer que eu estou no nó 2 e eu tenho um VPN número 9, eu aloco na VRF 9. E vamos fazer isso fácil. Vamos alocar o microsegmento como local 009. Então, eu coloco isso no meu localizador. E como é que eu construo o meu programa de rede? Eu sei que esses clientes querem criar uma subcamada. Mas depois que eu consigo, que eu faço isso de acordo com o caminho da latência, quando eu faço isso, no BGP, eu anuncio o VPN desse cliente com uma indicação de dizer Olá, ei, você que está aí no número 1, quando você receber um pacote que vem para o meu cliente, o VPN número 9, eu quero que você encapsule o pacote no cabeçalho IPv6 e coloque o endereço de destino no cabeçalho. E se você der uma olhada aí, vocês vão ver que o endereço de destino é muito fácil de ler. É bem fácil de ler. Isso aqui não está funcionando. Vamos lê-los juntos. Então, o que é anunciado como nó número 2, eu anuncio. Se você quer enviar esse pacote para esse cliente, envie com o bloco de baixa latência. Isso é FD0008, baixa a latência. Para quem? Para mim, ID Global 0002. Para fazer o quê? Para recebê-lo como F0009, com uma ID também que é para mim. Ou seja, desencapsular e enviar para o cliente número 9. Você usa o programa da rede, vai da esquerda para a direita. O bloco dá uma forma de roteamento. O próximo segmento é a forma de ir. O próximo segmento diz como você desencapsula. É bem claro. É extremamente eficiente do ponto de vista do hardware. Se vocês olham para a mentalidade do ISP, vocês vão ver. E quando o pacote chega a vocês, nó número 2, vocês vão pensar. Ah, eu primeiro preciso olhar para os primeiros 32 bits. Esse pacote vem comigo com um caminho de latência baixa. Mas se vem para mim, que eu sou o número 2, o que eu devo fazer com isso? Eu olho para o 009 e digo assim. Ah, eu preciso desencapsulá-lo e enviá-lo para o VPN número 9. Não, de jeito nenhum. Esse é o poder desses micro-segmentos. Tudo foi projetado com base no IP. Qual é a fonte do IP? É o look-up mais longo no plano de dados. Então, quando fazemos a recapitulação do número 2, o comportamento que deve ser aplicado é com o mais longo, o match mais longo em um só. De acordo com o pacote de latência, eu devo fazer o desencapsulamento na VPN 9. Isso é intuitivo e rico. Deixa eu dar alguns exemplos mais. Primeiro, o endereço de destino. Se eu sou o IP de egresso de saída, eu tenho quatro exemplos diferentes de como vou pedir o endereço de saída. Então, o que é usado quando os pacotes são encapsulados que vêm para mim? O primeiro exemplo, eu estou dizendo os IPs de saída. Estou dizendo, use este endereço, FD000000. É o prefixo preto, ou seja, o de melhor esforço. Para ir onde? Para mim, número 2. Para fazer o quê? Desencapsular e olhar no VPN 9. Este é o serviço básico do VPN, o melhor esforço. O segundo exemplo é o que nós já fizemos, vivimos juntos. É um serviço VPN, mas com uma subcamada, diferenciação de subcamada para baixa latência. Então, nós usamos uma diferenciação flexível do algoritmo. No terceiro exemplo, vou fazer diferenciação de subcamada não usando o algoritmo flexível, mas usando a fonte. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que temos que usar outro endereço de destino que diz que, de acordo com o caminho de melhor esforço, eu quero que você vá ao nó número 3 e, a partir de lá, eu quero que o pacote segue o melhor, o caminho de melhor esforço. Mande para mim para que eu desencapsule esse pacote. Se você quer evitar o caminho mais curto, por exemplo, que está usando uma fibra que você não conhece, seria esse o caso número 3. Mas o quarto diz, manda o pacote para mim, mas de acordo com o caminho de baixa latência para o nó intermediário número 3. Quando eu tenho um serviço de firewall, número 5, para ser aplicado ao pacote, vou então para o nó número 2, onde eu vou desencapsular e mandar para a VPN 9. O que eu percebo com esse quarto exemplo? Eu percebo que a criação de um serviço sobre camada, com a diferenciação sub camada, com esse caminho de baixa latência, eu vou ver, vai me mostrar o comportamento na minha rede. Eu fiz uma combinação e uma diferenciação e uma cadeia de serviços com a mesma tecnologia, com o EIP. Eu já não preciso de nenhuma complexidade adicional. Você pode ver com esses exemplos que eu nunca usei o poder total, a potência total do endereço de saída, o endereço externo de saída. Ele pode conter, no exemplo mais complexo, quatro macroinstruções. Duas macroinstruções foram deixadas sem uso. colocamos todos os níveis em zero, o que significa não operacional, fim do programa. Esta solução fornece uma escala ultra, 4 bilhões de ideias globais. Só estamos consumindo 0,2% do ULA, ou seja, dá 4 bilhões de microinstruções para construir VPN, cadeia de serviços, etc. Se você faz o resumo do roteamento, você vai ter de 500 a 1.000. Então, na verdade, aqui não suporta o sumário do roteamento. Só o barra 2, o barra 32, o barra 48. Ele não faz escala, não tem escala para o seu BGP. Você precisa usar o BGP com... Você deve escolher, esquecer toda a complexidade, usar apenas a USS. 30 mil, por exemplo, roteadores ou routers sem o BGP, porque esse é o poder da sumarização. Isso fornece a maior eficiência de compressão, é uma análise matemática disponível no endereço, por 60 pessoas. Se mais de 6 microsegments serão requeridos, isso é quando você vai usar o cabeçalho de extensão. Todas as 120 microinstruções. Qual é o status da tecnologia? Há dois anos, a inserção dos destinos, os cabeçalhos externos mais os cabeçalhos internos, continham 28 segmentos. Aqui tinham um total de 30 instruções, ou seja, embora você veja todos esses exemplos, se você encontra uma coisa que precisa de site, ele suporta 30 instruções. Aqui estamos vendo microsegmentos que nos mostram que podemos construir qualquer coisa, qualquer combinação de subcamada, overlay, supercamada, nos permite integrar a qualquer domínio que podemos implementar com microsegmentos no acesso, no core, no metro, no data center, no host, na nuvem, qualquer domínio, na verdade. Essa é a única tecnologia que permite ter uma política stateless de ponta a ponta. se fazemos MPLS no resto da rede e no data center na borda, dentro do center na borda, deve-se converter via XLAN e isso significa baixa complexidade ou alto custo. Quando falamos de complexidade, significam de baixa robustez. Nós, nos nossos microsegmentos, temos que ter essa solução de ponto a ponto. Então, isso elimina a complexidade na borda do data center. Vimos que temos uma implementação sem problema em Brownfield, porque com esse segmento, nós usamos com base nos IPs, fizemos uma engenharia de IPs, portanto, afetamos apenas o programa da rede e os dispositivos legados continuam funcionando bem porque continuam no back end e se adaptam, então, ao caminho mais extenso. Isto é padronizado de código aberto, temos dois operadores, aqui, aparecem na tela, um do Canadá, outro da... Bom, explicam como está funcionando esse sistema que é superior à MPLS e de X-Lang. Esta é a situação atual do ecossistema. Nós desenvolvemos esta tecnologia em 2016 e nos comprometemos com os principais operadores. Vemos que a maioria dos fabricantes já se uniram ao setor dos microsegmentos, todos estão, recebem o suporte com Silicon, temos, do lado direito, temos todos os stacks, as pilhas de networking, de open source, de código aberto, temos as outras opções disponíveis na indústria. É realmente fantástico, este é o nosso outro compromisso que com as operadoras prometemos que seria padronizado, trabalhamos com arduamente, somos editores e coautores dos RFCs que definem esta tecnologia. Inventamos isso no ano 2016, 2017, implementamos em 2019, hoje temos 80 mil microseed, routers de microseed no mundo inteiro, com 2 milhões de assinantes, alguns fundamentais são Alibaba.com, que foi uma implementação rápida na China, com sistemas muito interessantes dos provedores e Rakuten no Japão, que tem 14 mil dispositivos, 70% dos serviços têm microseed. na América Latina também temos uma implementação com telefônica vivo e recomendamos que vocês estudem este trabalho escrito por Nelson José dos Santos Júnior, foi publicado no seu blog, fala sobre a implementação do microseed e é uma solução muito superior à MPLS, em princípio o que rege o trabalho da minha equipe é a prevalência da simplicidade, é a indústria de vocês, é a minha indústria, falamos sobre IP, porque precisamos de alguma coisa mais além de IP, só precisamos de IPs, não precisamos mais nada, nenhuma camada adicional, isso foi o que nos impulsionou, promoveu o nosso trabalho, agradecemos operadoras, líderes que aparecem aqui no slide, e o esforço de toda a equipe no desenvolvimento desta tecnologia, aqui vocês podem ver o evento que tivemos em Roma, em outubro do ano passado e no outubro do ano que vem vamos ter também outra reunião no sul da Europa, um evento de dois líderes que será guiado por dois líderes que vão compartilhar da sua experiência com as operadoras para que possam aprender com seus pares, como podem ver éramos mais de 100 pessoas em Roma, esperamos ter uma participação parecida no próximo mês de outubro no sul da França, quando nos juntemos novamente, escrevemos o livro Segment Routing parte 3 dirigido a SBR 6, esperemos que sejam úteis, vejamos agora as medições de IP, a natureza do IP é SEMP, vocês podem ver a topologia dos nossos operadores líderes, entre dois data centers vemos que há muitos caminhos de SEMP, se vemos as análises matemáticas desta rede, o percentil 9 é de 30 caminhos ou 30 paths de SEMP, as soluções legadas não podem ser escaladas para todos os passos SEMP. O problema é que são técnicas impulsionadas por CPUs, isso não funciona da melhor maneira na maioria dos casos, se vocês não conseguem um bom desempenho de mil a dez mil, significa que o que vocês estão medindo é menos de 1% do que ou 0,1% do que poderiam observar. vou fazer uma analogia porque é algo surpreendente, vamos dizer que vocês são os secretários deste banco e não podem monitorar com as câmaras que vocês têm em todos os espaços do banco, as câmaras são de mil a dez mil vezes, ou seja, não são, normalmente de mil a dez mil vezes, não são escaláveis o suficiente, então vocês só podem observar uma pequena porcentagem do banco, isso não é possível, não é aceitável em uma rede IP, por exemplo, vamos fazer essa comparação, precisamos de um aumento enorme no desempenho para que as coisas funcionem, precisamos de um aumento de mil a dez mil vezes na melhoria do desempenho para poder realmente ter o que nós queremos, temos que passar então para a tecnologia de Silicon One, isso potencializa a capacidade e permite coletar dados em 14 milhões de sondas por segundo, isso além de todo o encaminhamento que fazemos, isso não tem nenhum custo adicional, vai separado da capacidade já oferecida por Silicon One, porque nós precisamos de todo esse desempenho, a rende está no centro da nossa economia, então temos que poder medir o serviço pelo menos com a granularidade de cada milissegundo, vocês têm que medir o serviço de acordo com cada destino, 500 bordas pode ser uma quantidade provável, mas nós vimos muitos papos é CMP, 16 é um bocado, aqui temos 8 milhões de sondas por segundo, isso é preciso que vocês enviem por segundo para poder enviar todas as outras bordas e todos os caminhos SMP para poder medir todos os segmentos, isso é exatamente o que nós oferecemos em Silicon One, na verdade oferecemos mais, mas temos alguma margem para crescimento futuro, não só melhoramos o desempenho, mas também a riqueza, porque o que nós ouvimos dos clientes, os clientes descobriram os problemas na infraestrutura da rede antes de vocês e claro, isso acontece por dois motivos, primeiro é a questão do desempenho, se o desempenho das câmaras é ruim ou é menos de 0,1% daquilo que eles precisam, vocês realmente não estão vendo o que os clientes veem, os clientes veem 100% do que está acontecendo, a segunda razão para os operadores é que a tecnologia legada tem muito mau desempenho, um desempenho muito ruim, o cliente, temos o cliente mínimo, cliente máximo, cliente médio, nada disso significa muito, o que precisamos é medir, poder medir a experiência total de todos os clientes, então o que fazemos em Silicon One é digitalizar a curva de latência, medimos toda a latência e medimos essa curva, vou dar um exemplo, se do Buenos Aires ao Rio havia 8 paths SMP, 7 bons e 1 ruim, a média não vai indicar nada, mas se vocês virem a curva de digitalização já reparada, vão ver que 80% dos clientes estão usando um dos 7 caminhos bons, um dos 7 paths que funcionam, então, vocês verão que 12,5% dos clientes recebeu um impacto, são afetados pela forma como é feito o trajeto, agora que vocês sabem disso, podem reagir porque tem capacidade, uma capacidade já total de observação, essa tecnologia permite fazer medições de qualquer tipo de material, data center, etc, de qualquer tipo de borda, nós enviamos 14 mil, qualquer caminho de SMP, de borda a borda, qualquer tecido de pé, malha de pé, nós aplicamos esses sistemas usando a tecnologia padronizada, da SMP, a SMP menos dá, não só essa capacidade mostrando um aumento muito importante no desempenho e também das medições da curva de latência, mas reduz os custos drasticamente porque isso está integrado ao silicone do router, não é preciso comprar portas, você já não tem que pagar pela capacidade deste aparelho, deste dispositivo, também não precisam pagar pelo espaço do rack. A primeira integração é no silicone, a segunda integração é com a análise de roteamento que chamamos de R.A., que é basicamente computação, armazenamento, o caminho de roteamento de qualquer P a qualquer Q, em qualquer caminho SMP o tempo todo, isso significa que o que você quer do painel EPM, você tem de também de qualquer P a qualquer Q, a qualquer bordo e qualquer caminho é CMP, você tem a medição e você tem o caminho de roteamento e pode compará-los, isso é realmente um boost fantástico porque você tem os dados correntes atuais entre medição e roteamento, nós armazenamos isso ao longo do tempo, então podemos contar com essa informação, como sempre nós queremos que você se beneficie das novas tecnologias de Brownfield Network, da rede de Brownfield, sabemos que vocês não vão implementar Silicon One tudo de uma vez na rede, uma das técnicas que temos é a análise de inferência, por exemplo, se vocês implementaram Silicon One de Paris a Madrid, as suas medições estão detectando um problema em um dos paths de Paris a Madrid, o análise de roteamento vai descobrir que os nós legados de, por exemplo, de Bruxelas a Sevilha ou a Lisboa estão sofrendo um impacto, essa é uma das técnicas que usamos para dar a vocês o poder do IPM na rede Brownfield. Não estou falando sobre técnicas agora, mas se quiserem ter uma conversa privada sobre isso nós explicamos como funciona. Como sempre, estamos sempre trabalhando estreitamente com operadoras em Paris ou um mês atrás, quatro operadoras descreveram a experiência com micro-segment e tecnologia de micro-segmentos e IPM. Elas foram gravadas num vídeo que está disponível através de um link. Eu realmente recomendo que vocês assistam o vídeo. Eu faço meu... Temos aqui fellows no Golden Saks, temos Verizon, temos Guia Machar, também como fellow fez uma aplicação específica para data centers e Ed Juan de Alibaba engenheiro também senior fez uma experiência de implementação no UCID e uma experiência de Sonic muito interessante. Nós estamos na indústria do IPM, nós não precisamos nada além de IPM para dar suporte a essa indústria. IPM está melhor do que nunca e vocês podem usar o SRV6 para construir qualquer coisa ponta a ponta e vão usar IPM para medir qualquer coisa em qualquer superfície, em qualquer momento. paliza este Há alguma pergunta para o nosso orador? Muito obrigado pela sua excelente apresentação. Perguntas remotas temos? Não temos, então, por favor. Não, não temos. Um aplauso mais ao nosso orador. Muito obrigado. Obrigado.